O deputado federal Zeca Dirceu viabilizou mais de 2 milhões para a reforma de escolas no município de Campo Morão. Uma das escolas contempladas é da Vila Urupês. Visitando as obras hoje, deputado? Visitando. Eu fico muito entusiasmado quando eu vejo que algumas atitudes que tomei em Brasília se transformaram em coisas tão importantes, tão concretas, né, que beneficiam a educação de Campo Morão. Eu sou apaixonado pela educação, hoje membro titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e ver uma obra, assim, saindo do papel, né, reformando aí a grande parte das escolas do município, como eu disse, é algo que me entusiasma muito. Vamos acompanhar as obras? Vamos. Acho que é importante visitar as obras, ver como estão sendo aplicados os recursos do governo federal e ver a alegria também já, né, dos funcionários, das crianças, que já estão tendo um espaço novo, né, para estudar. Vamos acompanhar o deputado aqui na Escola Municipal da Vila Urupês. Daqui a pouquinho nós vamos no Caique também. Quase mais de 800 mil para o Caique, deputado? Pois é, são cinco escolas, né, um investimento aí que passaria até de 3 milhões de reais. A Prefeitura fez uma boa licitação, conseguiu bons descontos na hora de contratar as empresas. Acho que aproximadamente 2 milhões e meio vão estar sendo investidos. São obras que se somam, né, a tantas outras que o governo federal disponibilizou, disponibilizou vultuosos investimentos aqui para a cidade. Construção de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, construção de novas unidades básicas de saúde, novas creches, né, Campo Morão é um canteiro de obras, em grande parte, pelo apoio do governo federal. Defender a cidade lá em Brasília é algo que me honra muito. Reforma da Casa da Cultura é outra obra importante com recurso do governo federal. Essa, inclusive, é uma emenda parlamentar minha, individual, tem um apreço muito grande pela cultura. O meu segundo mandato, ele está dando uma grande prioridade ao tema da juventude. Tenho certeza que a área da cultura de Campo Morão hoje é uma referência, né, para o Brasil. Com esse espaço readequado, revitalizado, os nossos jovens, as pessoas que são do dia a dia da cultura, vão ter um lugar para fazer as suas atividades de uma maneira bem mais eficiente. Legenda Adriana Zanotto